E sejam todos bem-vindos galera ao meu canal e hoje aqui é The Farm Simulator 19 e terminando o nosso episódio 271 aqui da nossa série aqui do mapa Agronópolis e galera estamos aí com mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês gurizada hoje vamos estar aí continuando aí os serviços aqui na nossa fazenda pra quem não acompanha os últimos episódios aí a gente construiu os mixers aí pra fazer ração mista total pras vacas e também o mixer pra fabricar a ração para os porcos galera só que falta a matéria-prima aqui ainda pra gente começar a produzir a ração mista total para os porcos né mas então galera vocês inscritos apoiaram bastante deixaram mais de 150 likes no vídeo de ontem então hoje ainda vai continuar aí mais um episódio aí alimentando os animais beleza então já vou pegar aqui a máquina galera pra ir buscar mais um pouco de silagem ali em cima então vamos lá deixa eu só dar uma salvada aqui no meu jogo primeiro galera beleza aquela salvadinha básica né eita prígula se esqueci da árvore aqui pesado vambora deixa eu dar um ré aqui eu já tô querendo fazer o desmatamento aqui também né bom tudo bem vambora gurizada já vai deixando aquele likezão já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e vamo lá vamo em busca aí dos nossos 44 mil inscritos aí no canal e vamo que vamo galera vamo simbora vamos trabalhar aqui na nossa fazenda será que a gente não consegue pegar esse pouquinho de silagem aqui no chão hoje não conseguimos galera bom esse pedacinho eu acho que pegamos né não não pegamos beleza tudo bem não é nada não a gente pega depois galera a gente tem que entrar de ré pra poder pegar aquele montinho de silagem ali que ele ficou pra trás hein bom vamos encostar um pouco mais pra frente aqui a maquinosa e vamo lá galera já vai deixando aquele likezão já vai se inscrevendo aí no canal se você ainda não é inscrito e amanhã vamos começar os plantios aí na fazenda né começar a plantar ou começar a organizar aí as coisas pra começar a plantar no episódio de amanhã né pretendo começar amanhã galera se vai dar pra gente começar a plantar amanhã eu já não sei lhe dizer isso mas vamos tentar gurizada beleza não resito aqui belezinha vamos embora gurizada vamo lá vamo largar essa ração aqui essa ração não é essa silagem aqui né aqui dentro do mixer segundo no freio senão ela escapota o trem aqui beleza até que descarrega aqui galera já vou não vamos fazer uma coisa por vez né senão a gente começa a fazer uma e começa a fazer outra ainda tá tudo errado então vamos pra descarregar aqui primeiro beleza descarregou ainda falta mais um pouco ali pra completar né então vou buscar mais silagem ali em cima e completar galera aí beleza não enroscou né tá de boa então se não enroscou tá sendo tá se saindo bem né podemos dizer assim bem mais ou menos né galera quero agradecer aí a todos vocês inscritos aí que estão apoiando aí séries né não só essa mas todas elas aí no canal né muito obrigado a todos vocês e vamos que vamos né encontrar esse apoio aí sempre tentar trazer vídeos legais pra vocês e é isso aí né bom vou mais pra frente um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho e assim a gente vai enchendo aí e aí e aí bom encheu galera beleza vamos dar um resíto aqui aqui e fechar a tampinha aqui da máquina a galera perdão tô com um pouquinho alergia aqui não sei do que que deu acho que um pouquinho de pó sei lá poeira né poeira não me leve mal que você não meu deus é poeira tá grudado nossa senhora meu deus do céu escalei o macerizão a tá fora de nível aqui as coisas né por isso deixa eu dar uma nivelada nesse troço aqui o louco piazada dá uma suavizada aqui ó ai eu vi que tava tudo estranhão poxa aí ó bom sobrou a ração né galera esse live no caso aí então beleza a gente vai ter que ir lá buscar galera agora um bom vamos deixar aqui os animais beleza as vaquinhas já estão quase alimentadas beleza então sabe o que que eu vou fazer vou pegar aqui vou engatar esse carretão a gente não tem capim né pois é a gente não tem capim galera é a pior que não a gente não tem capim em precisava de capim hoje já tem que dar um jeito e cortar um capim galera porque as vacas querem capim também né só horas é que na verdade só a ração vista total serve né então nem se cortar a capim ação mista total serve mais do que os outros alimentos né galera então não faz mal matei o porquinho ali já vamos ter costelinha foi costelinha assada bom 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 vamos desengatar esse carretão ali dentro do barracão é um resíduo aqui e vamos ver se o pior é bom do motorista é quase certo que não né mas beleza e aí e aí tá seguro que vai empacotar o trem lá atrás meu Deus agora a vaquinha também eu a vaquinha que é vai virar churrasco também né uma costelinha assada ela ia bem aí Beleza bateu para né gurizada bom vamos buscar um carretão ali em cima a gente tem aquele carretão que a gente fez filagem aí quem acompanha a série sabe e eu vou comprar um um deles cheio de ração para os porcos galera porque por causa que ainda a gente não tem todas as matérias-prima né que seria o que a gente não tem ainda todas as culturas necessárias para fazer ração para os porcos né então a gente vai ter que trabalhar mais um pouco produzir essas culturas né plantar em casa para depois produzir ração para os porcos então até que a gente não tem tudo isso eu vou comprar galera um pouco de ração para os porcos tranquilo e vou com meu Deus do céu tem freio trator eu vou só comprar naqueles negócio lá que a gente tem aqui na fazenda que eu já vou mostrar para vocês inscritos peraí segurou beleza é um pouco estranho como não dá nada não e eu vou encostar aqui do lado gostou aqui dá para a gente carregar semente calcário aveia ração mista total dá para comprar também trigo fertilizante e ração para os porcos galera então a gente vai encher de ração para os porcos aqui ó uma ó o carretão de ração para os porcos beleza eu acredito que um seja o suficiente galera deu 18 mil euros e se a gente vê que faltou muita a gente compra mais um pouco mas se a gente vê que chegou na metade da barrinha lá de alimentação dos porcos daí esse que tá bom né daí não precisa gastar dinheiro aí comprando outro carretão né e com ração mas também se precisar comprar compramos né e deixar os bichinhos passar fome não dá né a senhora de resíduo lá e os porquinhos é tão gordinho né pesado agora vou ficar mais ainda com a ração Zinho aqui e ele proteínas né a gente não fez cidade os porquinhos aí tá chegando merenda bom beleza eu acho que aqui tá opa beleza galera vamos descarregar então é que descarrega agora é tirar aquela brindezinha o porquinho tem que estar junto né galera ó o porquinho disse eu vou aparecer na foto também bom vamos ver galera aqui se completou que eu não gosto da ração espera aí a gente precisa alimentar as galinhas também galera ficou muito pouco né vamos comprar mais um carretão ali vamos né comprar mais um carretão só para deixar bem alimentado os porcos porque querendo ou não vai demorar galera até a gente produzir todas as culturas aí que é necessário para tá na verdade galera é girassol e milho eu tô com uma ideia de plantar girassol e milho galera o que que vocês acham será que vale a pena aí a gente não vende né a gente dá para os porcos produzir ação para os porquinhos bem acho que seria uma ideia é boa né no meu pneu aqui mais ração para os porcos esperar carregar aí beleza e é isso aí galera até que espera aqui quem ainda não deixou o like deixa aquele likezão aí vamos lá lá vamos buscar os nossos 43 mil 44 mil inscritos aí no canal né e agora chega de gastar dinheiro aqui porque não a gente já nem tem grana né precisamos alugar as plantadeiras para começar a plantar ou comprar as plantadeiras né E aí a gente gastando toda a grana ainda aí não dá certo né a moral e aí não dá nem moçada bom vamos estacionar lá então carregar mais um carretão aqui e ação para os porquinhos bom beleza acho que aí tá bom galera bom já começou ele aqui o o caçambão e aí ó os porquinhos aí galera ó bom vamos ver se uma frente daqui fica melhor aí enxerga mais os animais e aí aí galera apareceu bastante porquinho né bom tranquilo mas esperar descarregar aqui toda o carretão bom beleza vamos ver aqui como é que ficou tá bom galera completou ali mais ou menos metade acho que não precisa mais do que isso tranquilo então beleza já vou achar um lugar para deixar esses carretão aqui por causa que esse carretão não tem barracão né para guardar eles eu vou encostar eles aqui no canto aqui galera já eles meio que inchados não né mas já eles aqui assim ó e aí perto da bananeira o senhor tem o que que tem um valetão ela tá valendo aqui não dá para deixar aqui então e tem o outro que tá lá em cima perto da fazenda na verdade tem que organizar a fazenda de novo né ultimamente tento bem desorganizado namorou é o carretão não é uma viradinha lá mas beleza como pegar o tanque lá galera e levar água para os porcos e para as vacas agora né então sem águas aí águas e eu até tava com ideia de instalar uma fonte galera e para a gente não precisar ficar levando água aí e não é seria melhor eu acho E aí bom beleza tá enchendo ali de água para os porcos vamos ver se que você vai realmente encher né e encheu galera beleza os porquinhos opa era achei que dava para ir de frente ali mas não dá é bom já vou e derrer meu deus passei por cima do porco bom já vou encher da água aqui o tanque galera para levar ali para as vacas também né é muita preula segura bom já bati galera bom beleza já vamos largar essa água para as vacas também né galera porque as mimosas também precisam de uma aguinha né só achou das mimosas a gente vai ter que buscar mais galera acho que só esses 7 mil litros aí não vai chegar em Ué porquê que não atualizou lá o 1723 mas já encheu galera 640 beleza vou sair de ré aqui mesmo já vou encher o tanque lá da água de volta já deixar cheio né não na verdade eu não vou deixar cheio porque daí a água fica aqui fica parada né vamos pegar uma água sempre fresquinha né para os animais bom que eu estou querendo derrubar o portão ali com a concha do trator não estou conseguindo bom e aí e aí e aí e aí e aí o resíduo aqui e aí e aí e aí Nossa, pesada muito o motorista, né? Isso é louco Tá, beleza Vamos deixar aqui mesmo esse carretão Já vou guardar esse trator aqui, galera Porque esse trator aqui eu não vou usar mais ele agora Então já vou acionar ele aqui Deixar ele guardado Ah, não precisava ter engatado isso aqui não Beleza Tá, deixa aí mesmo Bom, mas o que tem que fazer aqui agora, galera? Deixou da molha As vacas lá precisam de palha, galera Val, vou ter que usar o John Ger de novo Pois é Os porcos também precisam de palha, né? Não, beleza, né? Guardei o trator sem necessidade Vamos pegar ele de volta aqui Porque tem que pegar aquele outro implemento ali, galera Esse outro implemento aqui, o certo A gente era ter a palha Guardada diferente, né? Não em feno Deixar pra fazer em feno Só pra Em fardo, no caso Só pra Pra fazer ali a ração mesmo Pras vacas, né? Mas tudo bem Bom Vamos vir aqui Pera aí Devagarinho, né? Porque senão Aqui, ó Vamos pegar três, galera Não sei quanto que de palha vai ir Mais ou menos Mas aqui eu pego com mod de força mesmo, galera Porque Com o trator seria um pouco mais Complicado, né? Beleza Vou pegar o outro aqui É um bom que eu bati na vaca, né? Bom Ela vai 18 mil litros, né? Galera Na verdade Ela vai 12 mil, na verdade Falei errado Ela vai 12 mil litros Mas aí Como ia sobrar só um pouquinho Ela engoliu o outro fardo E engoliu praticamente ali Quase Na verdade 107, né? Ah, mas dá nada Bom Vamos largar a palha aqui Pros porquitos também Porque eles também merecem Uma palhazinha Pra Encher o curral deles ali Eis a questão única Ah Ah, é Aqui só não apareceu, né? O i ali Pra apertar, né? Mas eu apertei no i E foi Tudo bem, né? Não dá nada não Foi importante que vá Bom Vamos Subir lá, galera Largar essa palha Pras vacas Já também Por caso que Já deixa Tudo alimentado, né? Tudo pronto, né? Aí nos próximos episódios Eu já vou Na verdade Eu vou deixar Pra fazer sempre Gravando, eu acho Não sei ainda Se eu vou Largar mais Coisas lá Pra fazer a ração Ou não Pras vacas, né? Mas tudo bem Amanhã Provavelmente Vamos começar a plantar aí E é isso E eu só não sei Se eu vou conseguir Descarregar essa palha aí Na verdade Eu tenho que virar O trator, né? Por causa que é Pra direita, né? E o negócio Aqui de ser Implemento é só Pra esquerda Vamos ver se aqui Agora dá certo Ou senão Eu vou ter que Entrar ali dentro No outro lado Opa Segura Ah, na verdade É aqui, né? Vai encher Aí de palha Galera, ó Beleza Vamos ver Se vai encher Totalmente Por sério Eu vou trazer Mais um pouco De silagem Galera Em off Beleza Mas daqui a pouquinho Eu já trago Mais um pouco De silagem Beleza Galera Encheu Então Era isso Por hoje Galera Todos os animais Alimentados De volta De volta Não, né? Completamos Todas as alimentações Dos animais Nesses últimos vídeos Então amanhã Vamos seguir A nossa vida Trabalhando na fazenda De novo Vou encher Esse negócio Aqui já De palha De volta Pra não ficar sem Pra que quando falte Já esteja carregado Beleza? Então Espero que vocês tenham Curtido o vídeo E se você curtiu É claro Deixa aquele likezão Se inscreve no canal É nóis Um forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus É nóis Valeu Falou galera